Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Oh cara... Por que eu fiz isso? Estou horrível, estou horrível! Estou horrível, por que? É nano, eu tenho self! Who was it? Who was it? Nano, nano, lick! Oh, eu got naded. F***, eu vou morrer. Eu vou ter a zip-up. Eu não sabia que eu estava aqui. Eu não sabia que eu estava aqui. Eu não sabia que eu estava aqui. Fala. Fala. Foi lá, eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu estou vendo aqui. Eu estou com o meu rio, ele não tem... A Ghoulite. A Ghoulite cara de cima. A striker gun, está tudo! Tr Hangando agora. Eu tenho a striker e não tenho um Willis agora. Assi, ele é um golpe. Você não tem medo. Não tem uma sensação, mano. vai voltar para a base agora eu adoro, eu adoro, eu adoro quando você pensa sobre isso, esse squad está ainda tentando cair a leaderboard, mas para o Bredman para ganhar esse vilão gulag contra o Nano mas o shots vão fora e, bem, é o Bredman que ainda tem um pouco de um pouco de shield tentando usar a utilidade, não vai mover a needle e o Nano, e, assim como isso, ele deixa o Bredman com um membro o Nano fazendo isso para o Brasil um grande empate no gulag para o seu squad se tudo não estava congelado nos últimos dias sabe que eu e meu tripo 224, o Rory e o Eric participamos de um campeonato de 400 mil reais que teve lá na gringa, lá nos Estados Unidos e, cara, foi muito foda eles terem me chamado eu fui o único capitão aqui do Brasil muito da hora esse reconhecimento que eles tiveram por mim e pela comunidade brasileira o único problema é que a gente jogou lagado e era a nossa primeira vez jogando juntos eu, o Eric e o Rory de uma privente então foi tudo muito difícil principalmente jogar com 160, 150 de ping contra caras com 13 de ping, 5 de ping é uma diferença absurda, rapaziada muito, muito grande e eu estou fazendo esse vídeo aí mostrando para vocês algumas kills absurdas que eu peguei contra os gringos eles sem ping e eu lagado pra caramba então vocês vão ver a reação deles a minha reação cara, eu peguei kill em cima do shift que é considerado por muitos o melhor do mundo em cima do rissoca cara, eu peguei uma kill absurda em cima do rated enfim, vocês vão ver aí e acho que vocês vão ficar contente de ver o poder do brasa pode crer? tamo junto, um beijo e é nóis cara, eu não acredito que você ainda está perdendo o meu controle em parceria com a Evzen se liga nessa maravilha a InAssist Abuser nele o controle está na descrição, rapaziada no primeiro link controle absurdo o melhor controle que eu já usei e olha que eu já testei muito controle na minha vida ele tem clique de mouse, tá? aqui nos gatilhos então é instantâneo o acionamento dele é 0,5mm é insta é muito mais rápido que um trigger stop que é o antigo acionamento de controle profissional então a tecnologia aqui é muito avançada tem grip pra tua mão num suato que joga 12 horas por dia aí ele tem a opção de 4 pedals eu uso só 2 mas dá pra tu botar com 4 e ele é muito, muito leve e nem vou falar nada desse design absurdo dele, né rapaziada? então mano link na descrição aproveita compra lá e é nóis tamo junto aqui da frente aqui que está, tchau? aqui deixa eu ver vai, 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 vai vou tentar subir, mano vou tentar subir não vou tentar subir não vou tentar subir vou tentar subir tá, tá, tá comigo, tá comigo matéi tchau tomou o vc tomou o vc vou jogar pra finalizar ok tô playtando, tô playtando, tô playtando at&t 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 tem um time debaixo e aí tem um time minuto up top esses cúpos já acordaram não, eles estão aqui Ok Oh my god, man Close, close, close Stay close, stay close No muro, no muro Tem que tirar mais close aqui Calma, calma Tá de boa pro tio Ah, eu dei tirando da cabeça Calma, 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 sim, sim, não, calma, calma Tem um puxando o angulo aqui, ó Não vou atirar nele, não vou atirar nele Não vou também, não vou também Não vou mais pela esquerda, senão ele vai me ver Tem que atirar, tem que atirar nele, tem que atirar Um tiro, um tiro, um tiro Quero pela esquerda, quero pela esquerda Sim Tem que atirar nele Tem que atirar nele Jovem, cancel, final Tem alguém perto de mim, ou é o Jackal? É eu, é eu É você? Ok Eles sabem que eu estou aqui Pera, pra a direita Pra vocês, tem que atirar nele É, eu estou na roca, poste Tem que atirar nele Tem que fazer a play agora, Rarji, agora é tu Vai, tem que matar esse cara, mata esse cara Erick Tem que atirar nele O que vem pra mim agora? Tem que atirar nele Ah, sim, tem que atirar nele Tem que atirar nele Não vejo, não vejo Não vejo, não vejo Mata esse cara, mata esse cara close Mata esse cara close Mata esse cara close Comigo Morto Tá longa distância, não terminou ele Tá queivando, tá queivando no carro Tá queivando no carro Tem que atirar nele Não vejo esse cara, tem que atirar nele É, outro time Ah, tem outro time chegando também Tem um portozinho Destruído Onde você já caiu? Destruído Estruído, Joy Oi Oi Amairo, ele só threw... A ghoul light. A ghoul light guy above him. A striker gun, that's all. Bye, man. A striker, bro, and I've got a fucking weak-ass gun. He's one bullet. Oh, my God, it's always fun. Let's try. I'm gonna touch him. You got the cash? I'll take that cash, bro. Not loady. Eu não sei se viu. Esse lugar está muito ruim velho. Eu acho que não viu, eu acho que não viu. Seu friend is on two though. On the right, on the right. On the right though. Don't need, don't need guys, don't need. Oh my god, three? I don't have self though. They pushed up already. Ah fuck, run, run, run. Is it two or three? Three, three, three. Take on 100x. Caixa de munição comigo, caixa de munição comigo. Dei dano, esse cara está de resoluto, tá? Dei dano resoluto nele. Daí, 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 daí. Daí, daí, daí. Tem divisão aqui embaixo. Eles estão... Embaixo eles vão rotar. Tem a pick 1. Tem outra. Um pouco. Vem fora do trono. Ou fora do lado. Ok, eu estou com você no botão. O outro time! O outro time pressa. Caramba! Eu vou dropar a top galpão mano. E é isso cara, não tem muito o que fazer. A gente tem que tentar estar os três juntos pra voltar. Não, fica dentro só as passas dano. Ok. Actually, this guy is flying I'm going to get it up I'm going to get inside I can't fly on you I'm going to solo I'm right behind you What? On a rear No He turns around right away Striker He's laying down Watching the ladder He's running out of my ping 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 I can't do this He's running out of my ping He's running out of my ping It's horrible It's Nano I'm going to go Who was it? Nano Nano Look I got naded I'm just going to die He took the zip up I knew I was up there By the way That was weird I wasn't even I wasn't even seen I wasn't even seen I wasn't even seen I don't feel like we should have did that play I missed the 급 Wait What the fuck I thought Minha Eu só não sei se tem mais Tá Eu tenho outro cara aqui Eu só tenho esse cara a água Eu tenho esse cara a água Não tenho visão dele mano Ele tá na água, tá na água Tá bem aqui, bem aqui no ping Vai pingando ele, consegue? Não consigo porque tem mais d'água Ele vai subir, ele vai subir em algum lugar aí Tá aqui na minha reta, na minha reta, na minha reta Tá aqui na minha reta, na minha reta Tá aqui na minha reta, na minha reta, na minha reta Ele vai morrer mano Morta Agora volta, volta, volta Não é como puxar o outro, tá muito longe Eu ainda estou sendo encontrado Ah Sim, eles tem um F*** For sure, eu estou morto aqui Damn, eu deveria ter o Lodo E o Lodo é todo o caminho E o Lodo é todo o caminho lá Eu não sei Não Ele pode estar conseguindo Será que ele viu? Aqui, aqui ó Alguém tem um atiro, alguém tem um atiro Foi vocês? Não, não, não Tem um aqui, pega esse aqui Pega esse aqui, pega esse aqui Pega esse aqui, galera Tá guivando, tá guivando Tem um loja Morto na minha frente O time do bombote Joga bem, joga bem, joga bem Tô nem jogando, nem jogando Tô nem jogando Tô nem jogando Eles estão aqui ainda, não estão? Não 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 mandei, Josh Joga pra alguém que tem trofe, mano Qualquer coisa Oh f***, ele está colocando nos pés Lando nos pés Estou pegando Ok Pegou? Não Eles vão vir Não Ele está bem em pés Sim, estou tentando Estou precisando Tem com mim, tem com mim, tem com mim Destruído Filvam, filvam Eu quero jogar res, eu quero jogar res Ok Tô vendo, tô vendo, tô vendo Pode ser Pega esse cara logo Eu vou caindo high Desci, desci, desci Estrigue, estrigue, estrigue Tem com a outra Sim, Giech F***, mano Que liga, que liga, que liga Que liga, que liga Que liga, que liga F***, mano Eu vim para o F*** Nah, devem ter Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi lá, vamos lá Tô olhando Aqui, aqui, aqui em cima, aqui em cima Bora, bora, smoke aí, smoke aí A gente tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, gente Holy fuck, that guy got fried Não pode dedo sair nesse, mano Um... Can I run for quick? I can run for sure Ok I could die, ok We did a regain like that one time Yeah I doubt it, I doubt it More, when you think about it, this squad is still trying to climb up that leaderboard But for Breadman Leading to win this vital Gulag against Nano But the shots go out and well, it's Breadman who's still got a mere little bit of shields left Trying to use the utility, it's not going to move the needle as Nano pushes in And just like that, leaves Team Breadman with one member left standing Nano doing it for Brazil, a big pickup in the Gulag for his squad Ah, a gente tem smoke, mano, pra sair No, not the之 ciú, vai no ciú, vai no ciú A gente sai no ultimo A gente vai ter que atacar as mochi-se-f CF-A Tem, tem aqui, tem aqui Tocai, 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 tocai Ah, they're shocked Oh, my God Tocai, tocai, tocai Vobêcle Oh, there was three dudes for low-me Grenade Tem 3 inimigos atrás de mim Você não põe para mim, cara. Sim, sim. O bathroom? Não. Eu vou jogar. Na torre, na torre, sim. Ele me apoiou. Falei. 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 Não, mano. Falei. 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 Tu tá escada, tá, né? Tu quer drop de um para mim? Pela. Eu tenho um tiro. Os dois são uma equipe. Tentei pegar o 8º. Não se preocupe sobre os kills. Finaliza, finaliza para mim, por favor. Boa, finaliza. Descobre outro. Ele vai lá. Peguei outro kill. Sim, sim. Consegui pegar? Eu acho que eles vão passar por cima do sofá, tá com a smoke ali Ai, eu tô com medo, ai, tô com medo das costas Tá aqui, tô de boa aqui dentro, velho Foda que eu vou... Eu tô tentando pegar a info aqui, velho Vamos pular na ponte, vamos pular na ponte Vamos pular na ponte, 100% Olha lá, tá na ponte ainda Não, não, fecha a porta pra mim aqui Achei Aham, vou fechar Não, 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 ó Tem um cara aqui nesse muro, esse muro Quantos, quantos nesse muro? Só um, só um, nossa casa tem ninguém Tá, então, sai do ringle e mata esse cara comigo Do muro Assim que acabar, assim que acabar o bagulho Tá, a gente tem que matar esse cara do muro agora É agora, é agora, vem bem nele, vem nele Dois caras longe, dois caras longe Tá, tá Pega do muro, pega do muro Tá, eu tô pleitando Mano, a gente tem que voltar a viada We have a lot A place is huge Play down, play yours The enemy is surveilling the AO Stay low or use the water for Concealment If you can get ace, man If you can get ace, man If you can get ace, man All good Failure ain't fatal It's just an opportunity Mano, esse eu tô tomando tiro do bombeiro, eu acho Cai no high Tem baixo de mim, tem baixo de mim, tem baixo de mim Ae Ah, f*** Comigo, comigo, mortos Matei, matei, matei Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eles voaram! Eles foram! É, eles estão lá! Wtf? Wtf? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim. Ohhhh. Caralho. F***. Agora o teu time lá. F***. Sim. Quer dizer, eu tento fumar o bicho. Olhe por mim. Eu te fumei. Sim. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Sim. Eu estou indo. Cada vez. Não, 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 não.